Tá aí ó, nhoque de abóbora com molhinho diferente de carne seca. Tudo pra vender, né Roberto? Boa tarde. Você tá bem? Bem graças a Deus. Já passou mais um minicurso última hora. Como passa rápido, né? Meu Deus. Olha, se você perdeu, entra lá no YouTube, entra no portal a2.com.br, Santa Receita, porque desde segunda-feira o Roberto tem feito nhoques bem diferentes. Nhoque, você já falou aqui, vende bem, não é? Muito, muito. Agora, abóbora é tão mole, como é que dá pra fazer nhoque? Eu posso falar uma coisa pra você? Boa pergunta essa sua. A abóbora é super mole. É, mas é aguada. É, mas eu vou dar uma dica boa, Cláudia. E além dele ser de abóbora, ele é integral. Você percebeu que a corzinha dele é meio amarronzadinha? Olha a nossa farinha, ó, farinha de... Pensei que tivesse tomado sol, né? Não, não, é farinha integral, tá, Cláudia? Porque a abóbora é de baixa calorinha, então vamos acrescentar uma... Piadinha besta, né? É. Não, mas ele tá mesmo meio escurinho lá. É porque é de... Mas fica bom esse integral. Cláudia, deixa eu te explicar. Fica maravilhoso. Muito gostoso e com muito sabor. Eu pego abóbora, de preferência abóbora de pescoço, a parte do pescoço, tá? Porque ela é mais sequinha, né? Mais sequinha. Só que eu não vou cozinhar numa água igual cozinha batata, Cláudia. Eu aço ela, eu vou assar. Por que que eu levo ela pra assar? No processo que ela tá assando, ao mesmo tempo ela está cozinhando e secando aquele excesso de água que ela tem. Mas como que você assa ela? Eu só descasco e põe uns pedaços numa assadeira, sem nada, sem sal, sem azeite, sem óleo, sem nada. Só os pedaços cortados? Só os pedaços cortadinhos. Aí eu deixo lá 20 minutos, depois eu viro os pedaços, mais 20, a abóbora tá pronta. Amasso com garfo, eu passo pelo espremedor de batatas, né? E depois que eu amasso, eu coloco essa massa na peneira e ainda tiro qualquer outro residinho de água. Nossa, que tá bem seco. Viu como que ela tá sequinha? Será que pra fazer doce da cesto, esse processo? Porque eu gosto de doce sequinho, às vezes fica lá no fogo um tempão, né? Você pode fazer, mas o doce não é necessidade de você fazer assado, não. Você pode fazer direto, não. Ah, mas eu gosto de doce assim, sequinho, né? Não sei, vou tentar, viu? Vou tentar, vou tentar. Pois é. Bom, agora o mais importante, então, a abóbora seca. Porque abóbora tem disso, é que nem a batata, a gente fala, né? Depende da umidade, da farinha, exatamente por causa disso. Porque batata, a própria mandioca, abóbora, depende de cada uma, não é? Depende, e deixa eu falar uma coisa pra você, não dá certo fazer com a abóbora japonesa. Tá. Acabou o tchau, tá? É só com essa abóbora mesmo. Tá bom. Coloca um pouquinho de sal. Deixa eu ver quanta você já colocou de abóbora aí. Um quilo. Isso, um quilo. Um quilo você vai ter quanto, assim, pra vender da embalagem de venda? Nós teremos com molho. Ah, dessa embalagem de venda? Umas quatro. Essa embalagem, isso, eu acho que é bastante. Vende bem, ó. Dá pra comer pra caramba alguma dessa, não é? Vou com o sal e uma pitadinha de noz moscada. Raladinha na hora. Pouquinho, tá, Cló? Pra não sobressair muito o tempero. Vai usar o parmesão. Isso, 100 gramas de parmesão. Parmesão ralado, de boa qualidade. De bom, isso eu comprei e ralei. Não, não é de saquinho, não. Duas gemas. Duas gemas, não coloque o ovo inteiro, porque senão vai desandar essa massa e vai ficar muito mole. Tá. A gente tem que ficar pôr no farinha, farinha. E farinha de trigo integral e ele vai te dizer o ponto, tá? Vou, vou mostrar. Quanto vai. Não pense que a farinha de trigo também é menos temperamental, integral do que a outra, porque toda farinha é assim, né? É. Às vezes até a marca, depende, depende da região que você tá no Brasil. Mas essa abóbora ficou show, hein? Ficou, ó. Nossa. E já tá cheiroso aqui, porque tem parmesão, tem noz moscada. Agora eu vou colocando aos poucos, Cló? Tá. Não vai muito. Você nem põe muito. Não. Isso que eu ia te falar, porque tem nhoque que você compra por aí, como a gente já até assistiu nessa semana, mas é pura farinha. Pura farinha. Pura farinha. Não é nem batata, não é nada. Você vai comer o nhoque e você só sente gosto de farinha. Os nossos, não. Como que você sente o ponto da massa? Agora eu vou pôr a mão na massa, eu tenho que colocar a mão pra te mostrar esse ponto. Tá. Aqui, Cló, ó. Esse eu posso congelar? Você pode congelar também. Em que estágio dele? Cozido. Cozido? Após o cozimento. Vou colocar mais um pouco. Tá um pouquinho mole ainda. É em torno de 300 gramas a 400 de farinha, tá, Cló? Tá. A nossa abóbora, essa daqui, tá bem sequinha. Muito sequinha. Não vai nem essa quantidade toda de farinha que eu falei. Eu vou até colocar aqui, ó. E tem muita procura? Hoje, nos dias de hoje, acho que sim, né? Pelo integral? Posso te falar? É. Muita procura. É? Muita mesmo. Aí eu vejo aqui, grudou, eu ponho um pouquinho mais de farinha, só se grudar. Fazer meleca na mão, sabe? Grudar na tua mão. Grudar na minha mão. Ó, vou dar mais uma polvilhadinha de farinha. E a farinha integral, ó Cló, ela é gostosa. Então ela junta com essa abóbora. Deve ficar um sabor bom. Fica um sabor saboroso. E ainda com esse molho que ele vai fazer, que é de carne de sol, né? Carne seca. Carne seca, é. Super combina com abóbora. Com certeza. Tá pronta a nossa massa, ó. Ela tem uma massa que tem que descansar ou não precisa não? Não precisa não. Não? Massa de nó que não precisa descansar. Agora eu só vou enrolar e vamos cortar. E já corta, já cozinha? Aí, ó, tá pronto, olha. Caramba. Ó, não gruda, ó. Aham. Não mesmo. Tá vendo, ó? Uhum. Eu vou até sovar ela um pouquinho mais, ó. Então, enquanto você sova um pouquinho mais, eu vou lá dar um recado, pode ser? Tá bom, pode ir. Aí eu já volto, né? Tá jóia. Pra gente continuar. Olha, tá tudo prontinho aqui. O que você já fez com a carne seca? Ela já tá desfiadinha ali. Ela está dessalgada. Eu dessalguei ela por 24 horas. Carne seca se dessalga por 24 horas. Em geladeira. Em geladeira, trocando água, igual um bacalhau. Depois eu coloco na panela de pressão e cubro com água. E deixo 45 minutos. Aí fica bem molinha, né? Fica bem molinha. Depois você dessia com a mão mesmo. Tá pronto. E dá pra tirar aquelas gordurinhas a mais. Você tira as gordurinhas, os nevinhos. Tá. Então, olha, a base do molho, na verdade, é essa, que já tá aqui prontinha, que é a carne seca desfiada, ok? E vamos lá pra nossa cozinha. Ó, os rolinhos. Já tô fazendo os rolinhos. Isso dá uma cara de casa, assim, né? Parece que a gente tá na casa da gente. Eu vou fazer nhoque, viu, Cláudia? É, olha, a massa, eu vou só fazer uns rolinhos, olha. E ficou ótima pra fazer o rolinho. Ficou ótima. Você viu que ela não gruda, né? Se você quiser o nhoque, eu não gosto de um nhoque fino, eu gosto dele um pouquinho mais grosso. Mais gordinho, né? É, mais gordinho. Se você quiser ele mais fino, é só afinar. É só fazer o rolinho mais fino. Agora com uma espátula, com uma faca, você corta os nhoques, olha. E mesmo que vá congelar, faça isso depois de cozido. Congele depois de cozido. Na água, para o cozimento do nhoque, você coloca o quê? Uma pitadinha de sal, só uma pitadinha de sal. Não coloca óleo em nada. O nhoque não precisa de óleo. O rei do nhoque, eu nunca vi tanto nhoque em minha vida. Nhoque de tudo, nossa, gente. De tudo. Olha, se você perdeu, tem aqui uma relação, eu vou até repetir, porque vale a pena, viu? Porque eu nunca vi tanto nhoque, um diferente do outro. Nhoque de batata para congelar, porque batata todo mundo sabe que não congela, mas esse dele congela, o molho de gorgonzola, se você quiser substituir o queijo, olha, já jogou lá na panela. Já. Nhoque, esse aí é igual, subiu, tá pronto? Subiu, tá pronto. E quantos você põe por vez? Não pode pôr muito, né? Não pode pôr muito, senão gruda. Assim, Cláudia, forrou o fundo da panela, tá pronto. Você não pode pôr duas camadas. Tá, aí espera subir. Espera subir. Enquanto sobe, vou dizer. Na terça-feira, ele fez nhoque de mandioquinha ao molho de espinafre, né? Isso. É, para os mais light, assim, né? Light só, como se diz, né, Cláudia? Vegetariano, vegano, quer dizer. Não, vegano não, porque você usou ovo. Usei. Então não dá. Não. Para vegetariano. Nhoque de mandioca, eu gostei muito desse. Esse é muito bom. Ragu, a toscana, ou seja, tinha carne, linguiça, tinha tudo que a gente merece. Nhoque de batata doce, é um molho de estrogonofe também muito bom ontem. E hoje, finalizando o mini curso nhoques para fazer e vender, nhoque de abóbora ao molho de carne seca. Esse daí também, tô sentindo que o negócio aí vai ficar bom demais, né? Vamos fazer no nosso molho? Vamos lá. Enquanto isso? Demora mais para subir ou não com a farinha integral? Não, três minutinhos. Apesar da farinha integral ser um pouquinho mais pesada do que a outra, não demora não, Cláudia. Tá bom. Então, uma colher de sopa de manteiga. Ele vai usar uma cebola cortada em julienne. Explica lá, porque sempre tem dia de novo. Julienne. Julienne é esse corte que eu amo. Eu também gosto. Mas é transversal. Isso mesmo. Não corta em rodela. Não corta em rodela. Eu acho mais fácil. Você pega a cebola... Corta ao meio. É, corta ao meio, depois você vira ela e corta pelas laterais. Eu também acho mais fácil. Ele vai usar dois dentes de alho amassados. Acabei de colocar. Quer daqui, Rojo? Eu levo aqui. Obrigado, Cláudia. Dá uma refogadinha nisso, a manteiga. Uma refogadinha. Por que você usa manteiga? Para dar um sabor... Manteiga diferente. Manteiga combina... Carne seca combina com manteiga. E se eu estou lá no Nordeste, eu posso usar manteiga de garrafa? Manteiga de garrafa. É, beleza. Manteiga de garrafa. Para vocês aí do Norte e do Nordeste, vai de manteiga de garrafa, que é uma delícia aquilo. É verdade. Ele tem ali, ó, 500 gramas, ou seja, meio quilo de carne seca dessalgada por 24 horas em geladeira. Eu vou colocar. Cozida e desfiada. Isso mesmo. Não coloca sal, tá, Cláudia? Tá. Só isso já é uma bela mistura, hein? Já. Uma carne seca sem desfiadinha. Ai, meu Deus, me segura. Aí você cozinha uns pedaços de mandioca. Ai, meu Deus, coisa boa, hein? Vai comer junto. Vai para a varanda e se divirta. Tem que ter uma varanda. Com certeza. Uma rede na varanda, é mais gostosa ainda, né? É uma lata de tomate pelado. Vai entrar daqui um minutinho, Cláudia. Tá bom. Salsinha, dois copos de requeijão. Ah, aquilo lá é requeijão cremoso? Requeijão, requeijão que vai dar cremosidade no nosso mundo. Mas não é o catupiry, é o requeijão de copo. Não, é o de copo, que a gente passa no pão e na torrada. Uma xícara de chá de água. Isso. A água, Cláudia, geralmente eu não coloco uma xícara toda. Dependendo do requeijão, ele vem bem denso, dependendo, ele vem um pouco mais fluido. Tá. Às vezes eu nem ponho, tá? Vou te mostrar aqui. O ponto também, certo? É, a nossa já vai começar a subir. Aí me conta da tua vida aí, o que você tá fazendo, além do nosso minicurso, semana inteirinha, de aulas com o Roberto Augusto. Ah, o que você vai fazer hoje, no fim da tarde? Hoje, no fim da tarde, nós vamos fazer uma paella mineira. Ai, meu Deus do céu. Muito cafechada. Como é que se consegue emagrecer nesse programa, eu pergunto? Você conseguiria? É difícil, né? Olha, Cláudia, subiu, ó. Não posso ficar deixando ele aqui, senão eu amoleço ele. Eu começo a derreter o nhoque. Subiu, retira. Subiu, retira, ó. Espero subir todos, olha. Olha que nhoque bonito, olha. Bonito mesmo, hein? Graudão. E não desfez nada? Não, vou deixar mais um minutinho. Tá. Ó, já vou entrar aqui com tomates pelados. Uhum. É o molho do Nosso Senhor. Isso, é o molho do Nosso Senhor. Veja que ele tá fazendo em tempo real e é curtinho pra fazer, não é longo, não. Só de misturar aqui, a gente já quebra os tomates. Ô, Rô, me fala da tua vida aí. Tem dado muitas aulas? Bastante, bastante, Cláudia. E agora, como eu já te disse esses dias, voltei a atender a Grande São Paulo. Ah, muito bem. Voltei a atender a Grande São Paulo. Tá dando aulas também em São Paulo? Em São Paulo. Daí minha filha parecia que tinha rodinha no espéu. É verdade. Nem levava mala. Ele já saía rodando pelo aeroporto, porque pro Brasil inteiro, toda semana, tava duro. Pois é. Mas continua pelo Brasil todo. Daqui uns dias, Cláudia, em Goiânia, tá bom? A cidade que eu tanto gosto. Eu também. Olha, vou tirar. Um beijo à nossa amiga, Fátima Brandão. Um beijo, Fátima Brandão. Tá lá nos assistindo. Ô, Fátima, tô com saudade. Tô com saudade de você, morena. Vem aqui, loirinha, no nosso programa, tá bom? Olha, Cláudia. Hum, bonitão, hein? Não desmancha, você viu, né? Não mesmo. Olha, graudão, ó. De abóbora, quem diria, hein? Se você sempre na vida só comer o inoque de batata, tá na hora de mudar. Tá. De experimentar esse. Aí, Cláudia, aqui eu ponho só um pouquinho de água, ó. Vou pôr uma meia xícara de água, tá? Só pra dar uma molhecidinha no molho. Não vou pôr sal. Se você quiser pôr um pouquinho de pimenta, pode pôr. Tá. E hoje eu vou entrar com o requeijão cremoso. Uhum. Nossa, mas vai ficar o molhão, não? Vai. E aguardo levantar a figura. E quem for fazer pra vender, qual é a dica a respeito deste inoque? Olha, Cláudia, este inoque, como eu já disse, ele pode ser congelado, né? Porque é abóbora. No ponto de... Ó, tirei. Deixa eu explicar certinho. Tá. Tirei. Eu pego um bol com água gelada, jogo o sinhoque na água gelada, que é pra dar um choque térmico nele. Tá. Pra cortar a coxão, cortar o cozimento dele. Depois eu levo ele pra congelar. Separadamente? Separadamente do molho. Tá. Não, não, eu tô dizendo assim. E também não bota assim, embolado, senão vai juntar no outro. Não. Separo tudo. Separa bonitinho, leva. Depois de... Depois de congelado, põe no saquinho. Isso mesmo. Ou nas embalagens, tá? E aí, o molho você faz no dia que vai vender. Preferência. Porque o molho é perecível. Não, não, não é que ele é perecível. Ele fica mais gostoso no dia que você for entregar o inoque. Mas se você quiser congelar com o molho também, não tem problema nenhum. É? Tá? Fica super bom. Congela tudo junto? Congela tudo junto. Ele e o molho? Congela tudo junto. Nós vamos... Eu vou até fazer uma... Molho é bonito. É. Eu vou até fazer aqui, ó. Tá. Ao invés de montar aqui no prato, eu vou montar aqui. Esse é um prato que fica bom, é esse inoque que fica bom na marmita? Fica, Cláudio. Fica assim. Atenção, esposas. Olha aí. Mais uma pra marmita. Pois é. Ah, porque eu acho a cabeça pra pensar no que vai cozinhar em casa. Pra marmita, então, não? Difícil. É verdade. Aqui eu já coloco um pouquinho de salsa, bem picadinho. Porque aí tá tudo cozido, praticamente. Tá tudo cozido. Tá tudo cozido. Só unir o sabor aí. E você não pode deixar... Nossa, mas tem bastante aqui. Enquanto que tem aqui? Aí tem um meio quilo de inoque, tranquilo. Meio? 400 gramas a meio quilo. E é mais ou menos isso que... Depende do tamanho do recipiente que você for montar, né? Ó, Cláudio, eu vou colocar o molho aí. Tá. Olha, o molho fica encorpado, olha, bonito. Bonito mesmo, né? Nossa, é bastante, hein? Não pode fazer o molho ralo. Alguém aqui comeria todo esse inoque, será? Nossa, Júlia? Gente do céu, eu tô achando tanto, porque inoque, duas pelotinhas dessas já... Quer pôr um queijinho? Põe que é sempre bom. É melhor pôr, né? Um bom parmesão, ó. Você não pode pegar um da marmita e colocar aqui só pra eu experimentar? Claro que posso, vamos lá. A marmita tá muito cheia, né? Eu também fui montar a marmita, né? Eu já fui montar logo a embalagem pra vender. Não, um só. Um só. Um só mesmo, não vai dar tempo de eu comer. Não, vou pôr três. Ah, tá bom. Pra não ficar tão pouco. Vocês não esperam. É, ficou com vergonha agora, né? Põe um queijo aí no meu. Né? Já ia cortando meu inoque, vocês viram, né? Tudo pra marmitinha. Olha só. Por isso que eu comecei a falar, tem muito, tem muito, né? Porque, nossa, mais molhinho. Só pra ver aqui como que fica. Eu nunca comi esse inoque não, viu? Esse que você fez aqui de... Não, né, Cláudio? Não. De abóbora. De abóbora, não. Aliás, os outros também não tinham comida, né? Deixa eu te mostrar uma coisa. Aí a gente fecha, ó. Essa embalagem, ela é própria para... Hum... Gostoso demais, gente. Gostoso, Cláudio? Bom! Essa embalagem, ela é própria pra freezer e micro-ondas. Ah, é? Você tira direto do freezer para o micro-ondas. Aquela ali, direto do freezer para o forno, tá? Como que você faz o preço para a venda desse, Roberto? Sempre três vezes mais do que você gastou. Você faz os cálculos e você gastou... Um exemplo. Com embalagem com tudo. Se você gastou 10 reais, você vai vender por 30. Ok. Tá bom? Então a margem de lucro é ótima e o inoque é muito gostoso. Pode fazer mesmo para a família aí que, ó, mais do que aprovado. Bom mesmo. Contatos do Roberto no Instagram. Roberto Augusto Culinária. É só entrar lá no direct e contratá-lo agora também dando aula em São Paulo, Grande São Paulo, não é? Isso mesmo, Cláudio. Ou Estado? Não. Grande São Paulo. Tá. Isso mesmo. É... Logo, logo vai para o Estado aí deixar de viajar tanto, né? Mas brevemente em Goiânia e continua viajando por todo o Brasil. E outras cidades aí também, Cláudio. Sim. É... E cursos? Cursos na loja onde eu tenho parceria, que é a loja de Santo Antônio, onde eu dou aula em São Paulo, né? É no Tatuapé. No Tatuapé. Loja Santo Antônio. Isso mesmo. Então é w.cursos.lojasantantônio.com.br. É o casamenteiro, mulher, não esquece. Um beijo. Até mais tarde. Até. Então, vamos falar de novo aí. Ele vai fazer uma paella, ou paella, né? Isso. Ou paella. Ou paella. É, alguns, dependendo do país que você vai, eles falam de um jeito. Então, vamos falar dos vizinhos mais próximos aqui, Argentina. Paella, uma paella mineira. Uma paella mineira. Bem caprichada mesmo. Muito bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.